O Pão Nativo está voltando com uma matéria feita lá na zona sul de Porto Alegre, no Lami, Cabanha Figueira. Vamos lá conversar com o seu proprietário, meu amigo Claudinho, e olhar uma escola de laço, além de um ambiente maravilhoso de preservação da natureza. E eu fiquei sabendo, Saldanha, que eles encontraram por lá um tal laçador muito do bem apessoado. Vamos ver isso aí. Eu sempre tive um sonho de lidar com o cavalo, viver disso aqui, né? E aí tive a oportunidade de comprar aqui, antes era outro nome, eu passei para Cabanha Figueira por causa de várias figueiras que tem aqui centenárias, aí resolvi dar esse nome aqui. Temos um treino de laço, uma cancha com treino de laço, e a gente tem uma escola de laço, ensina o pessoal que quer aprender, né? Não precisa saber nada, nem andar a cavalo, começa do zero. Enquanto a idade não tem, a gente tem um aluno que tem 4 anos, a criança está adorando. Aprendeu andar a cavalo, tudo aqui. E já está laçando também. Até porque o trabalho lá de baixo começa primeiro ensina a fazer armada, depois na vaquinha parada, depois na vaca puxada a moto, para depois ir para o boi. Se a pessoa não tiver cavalo, a gente disponibiliza, a gente tem cavalo aqui também. Tem uma hotelaria de cavalos, é bem um spa, o cuidado é grande, a gente zela muito pelo animal, né? Seis horas, ele come a primeira ração dele. Aí vai para o potreiro, fica meio turno solto. Recolhe o meio-dia, onde é tratado de novo. Além da ração, ele ganha o pasto. À tarde, volta para o potreiro. Final da tarde, seis horas, é recolhido. No outro dia, além disso tudo, tem um banho, onde a gente tem uma piscina, onde ele vai nadar e fazer os exercícios dele. É um spa mesmo. Pode deixar hospedado aqui. Melhor ainda, laçar com o cavalo dele. Treino de laço todas as quartas, feiras e sábado. Começa às 17 horas e vai até meia-noite. Tem gente que já está laçando em rodeio, que chegou aqui e não sabia nem fazer uma armada. E hoje já estão laçando em rodeio, já estão fazendo bonito por aí. Saldanha, laçador, apresentador, cantor, laçador. Tchau, tchau.